Começar a trabalhar com a palavra uso ou utilização, que é o que eu, com o meu livro-arbítrio, nós, com o nosso livro-arbítrio, começamos a utilizar dos recursos. E este é o equilíbrio que nós desejamos. Mas veja você o que acontece com este equilíbrio. Muitas vezes as necessidades de uso são maiores. Então, temos que dar cobertura, meu Deus. Quebrei o equilíbrio. Tengo um financiamento limitado. Tengo a necessidade de produzir e tenho uma vontade de ter um uso que satisfazer, que é bem maior do que produz e bem maior do que os recursos que temos. E este é o seu problema. Quebrei o equilíbrio. E isto nós venimos fazendo pelos séculos e séculos. Então, temos os economistas. Inventamos o dinheiro. Ótimo. Temos dinheiro. Crédito. Ok, eu vou dar o crédito a os produtores para que eles produzcam coisas para que você possa consumir. Eu vou injetar. Falamos de injetar dinheiro na economia. E aí, peço desculpas com meus colegas monetaristas. Mas o Banco Central injeta dinheiro. E perdemos o controle desse dinheiro que não tem um respaldo real, não tem, não respeita o equilíbrio. Com certeza que a teoria monetarista é bem clara. A teoria monetarista são ferramentas de muito curto prazo que nós temos que injetar por pouco tempo. Porque temos que injetar para ter um impacto que possa reestabelecer a economia e voltar a ter o financiamento que eu tinha no início. Ou um financiamento maior, mas que seja sustentável. Mas, começamos a utilizar. E em vez de utilizá-lo no curto prazo, o utilizam no mediano. E, ao final de vida, mudamos o tipo de câmbio. O tipo de câmbio mudamos e o utilizamos por 15, 20 anos. Estamos muito felizes. Porque, veja, em dólares, ganhamos o mesmo que os países que são desenvolvidos. Mas não é real, porque alguém tem que pagar por essa ficção. Mas, qual é o erro? O erro é que estamos utilizando, fazendo um uso errado de uma ferramenta que é muito importante. Estamos esquecendo de que tem que virar real. A mesma coisa pode mostrar um monte de equilíbrio. E, para que tenha um financiamento certo, um financiamento igual à produção, mas não dá satisfação ao uso. Veja você, um exemplo. Eu falei a nível da economia global. Meu Deus, eu me estou yendo demais. Peço desculpas. Eu estou chegando ao final. Vamos a chegar. Veja você. Nessa vida diária, nós o que fazemos? Ah, eu tenho que consumir. Eu preciso ter um eletrodoméstico. Eu preciso ter a massa. Então, nós encontramos coisas que passam. Comprar o celular. O celular vale 1, 2, 3, 4, 6 salários básicos. E as pessoas se endividam. Pegamos uma coisa irreal. Eu vou endividar-me para quê? Para poder pagar mais para frente o meu celular. Mas, em minha vida personal, pessoal, se eu não trabalho mais, eu não vou ter dinheiro para poder pagar as parcelas. Então, eu começo a tirar coisas do meu uso normal, a deixar coisas que dão satisfação em minha vida, só por haver comprado parcelas, ou termino depois fazendo qualquer coisa, porque eu não tenho o impacto necessário, não aumentei minha receita, minha capacidade de pago. Claro, quando eu estou falando de uma empresa, a empresa, eu posso dar crédito. A empresa sempre vai procurar um resultado. Um resultado que vai aumentar sua produção. E esse resultado que vai produzir sua produção vai permitir pagar o investimento. Mas vocês têm visto muitas vezes, muitas empresas, não são sucedidas, muitas empresas pegam empréstimo e sumem porque não lograram um impacto desechado. Então, nosso problema é que sempre quebramos o desequilíbrio e aí podemos mostrar enorme quantidade de exemplos disso. Então, a primeira coisa é desequilíbrio. Deixa-me ver um pouco de saúde, que eu falei algo de saúde. E há um paradigma que é muito interessante, que é o que se chama a medicina integrativa. A medicina integrativa é a medicina mais eficiente, a intervenção mais eficiente em saúde que se pode fazer hoje no mundo. Que é um abordagem orientada com um apoio completo, não só pensando na cura, mas pensando na pessoa íntegra, corpomente. E isso nos está levando e, por outro lado, enfatiza as relações entre o paciente e o médico. Ou seja, há um maior relacionamento. Então, você vai, vai, dois análises, não, 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 o médico tem que entender a realidade. Agora, isto que estou falando, eu não inventei. Vejam vocês, desde o ano 2006, a política nacional, é política nacional, há uma política, em Brasil, há uma política nacional de práticas integrativas. Desde o ano 2006, e não se está utilizando, no hospital Albert Einstein, há um programa que treina pessoas para desenvolver este programa. Mas não se está utilizando. Mas aqui eu tenho uma boa, uma boa versão, uma coisa positiva e optimista para Paraíba. Paraíba está desenvolvendo um projeto de saúde que conseguiu, com um empréstimo, Tuvidri, empréstimo, empréstimo que foi muito difícil de obter, porque, primeiro, para ter um empréstimo com um banco internacional, Paraíba teve que mostrar que tinha capacidade de repago, teve que intervenir no Tribunal de Contas, e no Tribunal de Contas Estadual, Nacional, Ministerio de Fazenda, para que evidenciaram que o Estado daria a garantia para que Paraíba pudesse asumir o empréstimo e pagar as parcelas. Felizmente, se logrou, hoje está começando a desenvolver um empréstimo que está baseado em isto, está baseado em medicina integrativa. Para resumir, o que é a medicina integrativa? É nutricão, exercício físico, equilíbrio hormonal e equilíbrio metabólico. Vejam vocês, nutricão e equilíbrio e exercício físico é responsabilidade pessoal. Não tenho gasto, não gasto ao sistema de saúde de nada. Eu tenho que ter nutricão sana, eu tenho que fazer exercícios para ter uma vida sana. O equilíbrio hormonal e o equilíbrio metabólico, sim, preciso os serviços de saúde, mas são serviços caros, são serviços baratos, não são serviços caros, são serviços que eu posso pegar em os centros de saúde da família, etc. Não a UPA, a UPA é a emergência, mas os centros de saúde da família nos podem prestar isto. Vejam vocês, como é oficiente, com menos recursos, ou com os mesmos recursos, perdão, posso obter mais saúde. Então, a consciência, onde está? A consciência está na matéria, que é aquilo que os sentidos nos detectam. Tudo aquilo que nós podemos tocar, aquilo é matéria. Que é a energia vital? Aquilo que sentimos pelos diferentes pontos de energia ou chakras que tem nosso corpo, nós recebemos energia vital. A energia mental, aquilo que pensamos, nós temos energia e percibimos essa energia. E depois nós temos a energia suplemental, que é aquilo que intuímos, como pode ser a ética, como pode ser o amor, como pode ser a estética, como pode ser a justiça, os arquétipos. Os arquétipos que os griegos fazem 4 mil ou 5 mil anos, nos estão mostrando que nós temos que basearnos em arquétipos, mas nós o fazemos. E tudo isso é energia. Então, vejam vocês, e aqui volto para entrar a trabalhar com isto que acabo de apresentar recém. Financiamento, a F, a provisão, a P, a utilização. Então, vejam vocês, qual é a visão do mundo material de hoje? Como nós hoje gastamos a energia em la produção, como nós gastamos os recursos em la produção de energia para o mundo material? nós vamos ao uso. O que é o uso? É a satisfação do nosso ego. E para isso nós precisamos produzir, acumular riqueza. E isso vem o estímulo ou a fonte de financiamento ou o financiamento da acumulação é o consumo. Vejam vocês a primeira coisa, o mundo material, nós temos o financiamento é o consumo para ajudar a acumulação, para ajudar o uso. Vamos agora à energia vital. Que é a visão com a produção da energia vital ou energia positiva? Nós temos que ter, como falei recién, saúde pessoal. Se nós não temos saúde pessoal, a gente não pode trabalhar. Com a saúde pessoal, o aprendizado que nós podemos ter, nós podemos gerar uma saúde ambiental, nós podemos ter respeito ao nosso meio ambiente. Nós vamos a produzir saúde ambiental que vai ter impacto hoje na saúde no trabalho. Para que queremos saúde pessoal? Para ter saúde no trabalho. Deixe-me continuar mais para frente com a outra, que é a produção de energia mental. E para ser energia mental, nós temos que ter criatividade. E isso, o financiamento das coisas novas, das empresas verdes, que se chamam hoje, é a criatividade. E a criatividade a que nos chega? Nos leva a trabalhar em equipe, a cooperação em massa. E isto já se está vendo. Há muitas empresas verdes. Veja, em Espanha, eu encontrei um banco, um banco que foi criticado, o dono do banco, os investidores no banco, e disseram, nós só vamos fazer investimentos em empresas verdes. Então, esse banco virou um dos principais bancos da Espanha hoje. E só investe em empresas verdes. E esse banco é bem sucedido, mas mudou todo o jeito de gestão da criatividade. Há algumas outras pessoas que estão trabalhando com o mini-credito ou o micro-credito. É criatividade. Nós temos que utilizar nossa cabeça, nós temos que utilizar nossa criatividade para desenvolver. E, por último, aqui aparece o que eu chamaria o salto quântico para o nosso trabalho, que é a parte de supramental. Que nós temos que utilizar os recursos que temos para que? Para gerar amor. Porque gerar amor nos vai dar ética, ética em todo processo evolutivo. Então, essas quatro coisas são um jeito que temos de trabalhar hoje de um jeito diferente. Hoje, a maioria de nós, economistas, só estamos focados no mundo material. Estamos esquecendo a parte vital, estamos esquecendo a energia mental, estamos esquecendo a energia supramental. e, por último, temos o salto quântico, que é creatividade, que nos vai dar o poder da consciência e isso nos vai dar a liberdade de escolha, coisa que hoje estamos limitados por o mundo material, por esse ego do qual nos inspiramos e escrevamos. Principios da economia quântica, economia da natureza, ecologia, eficiência, dinheiro real, não da economia. Então, o que pode fazer para nós? Qual é o benefício para nós da economia quântica? Primeiro, vamos deixar os ciclos, vamos a diminuir ou a diminuir os ciclos, teriam que desaparecer e, com certeza, vamos a impedir a existência da crise. Vamos a criar empregos, para que? Para a maioria dos seres humanos, porque nossa política está focada no ser humano, não no emprego. Vamos a criar capital humano, que é o que nos importa. Vamos a resolver problemas na intervenção do governo, vão mudar, os governos têm que mudar para dar satisfação nessas coisas. Vamos a continuar gerando globalização, vamos estar trabalhando todos juntos, vamos a viabilizar uma economia sustentável, vamos a eliminar a disparidade de riqueza que há hoje entre pobres e ricos. Vai existir sempre a disparidade, porque vai estar em muito, mas tem que ser diminuído, porque, como estamos pensando em um homem, todas as políticas estão dando oportunidade de ir para a frente. Quem deseja toma e quem deseja não toma. Deixem-me ver, vou um pouco a ganhar tempo aqui. A economia tradicional, já falei, não esquece, não inclui ética, não inclui criatividade. Deixem-me ver aqui. E a visão holística, então, da nova economia, é satisfacer as necessidades, tem que estar basada em princípios para diminuir a diferença, tem que ter um estímulo à criatividade e à inovação. Hoje, não se estimula aos meninos. A educação de hoje, no mundo todo, não estimula a criatividade. São poucas as pessoas que quebram o paradigma e viram criatividade. E outra coisa importante, esta nova economia vai acabar com a polarização política. Hoje, estamos entre os bons, os maus, os brancos e os pretos. Tudo é briga, tudo é polarização. E nós somos todos um, que temos que estar focados na defesa das necessidades humanas. Como mudamos isto? Bueno, uma forma de mudar é integrando a ciência com o sutil. Liberar os dogmas. Hoje, estamos presos dos dogmas. Temos que ter um consumo, pensar em consumo de sentimentos. Ou seja, estimular o consumo dos sentimentos é de grasa, não tem custo. Não precisamos recursos materiales, só precisamos ter princípios. então, deixe-me ver coisas rápidas e algumas sugestões para falar mais para frente. O que é o que precisaria da nova economia? É o que chamamos as três R. Quais são as três R? Reducir, reutilizar, reciclar, as três I, intuição, imaginação, ensaio criativo. E para concluir, eu vou jogar alguns pensamentos que têm cem anos. Vejam vocês o que faz cem anos se está falando e ainda a gente não aprendeu. é assim, fala, para tratar essas questões econômicas, nós precisamos os melhores cerebros, os melhores corações, o mais amplio conhecimento, o mais profundo compasão. Esses, e somente esses, podem resolver terribles problemas econômicos desta época. e isso foi escrito em 1904 e continua. Temos que dar importância aos que sabem do conhecimento, aos que têm a informação. Nós podemos resolverlo por um meio rude e pronto, disculpa, não podemos resolver por um meio rude e pronto, nem por qualquer meio rápido ou súbito. Temos que resolver pelo sabedoria, pelo amor, pela compreensão, que o interesse da nação e o interesse comum, não de classe contra classe, mas de união de todos para um bem comum e da comunidade. Isto foi escrito em 1904 por Annie Besan, que é uma inglesa que morava na Índia com grande atividade de desenvolvimento da Índia que reflete os problemas que vivia a Índia. E por último, vejam vocês o que Gandhi fala dos sete pecados da liderança e que se nós olhamos estes pecados que como pecados são negativos, os viramos em positivo, temos sete principios para ir para a frente. riqueza sem trabalho é um pecado. Obter riqueza sem trabalho é um pecado. Prazer sem consciência, consciência sem carácter, comércio sem moralidade, religião sem sacrifício, política sem princípios, ciência sem humanidade. Senhores, muito obrigado, desculpa que eu passei os 40 minutos, pero se tem interesse o princípio ou segunda parte podemos fazer mais para frente. Muito obrigado a todos e fico aberto para o que você deseja. Ok, então nós tivemos aí a explanação do economista Daniel falando a respeito uma visão holística da economia hoje na 49ª edição do bate-papo na sala de gestão de ideias. Agora iremos para a segunda parte que é a parte dos questionamentos, dos comentários, das contribuições. Eu queria que só que você encerrasse aí a tua apresentação e tem que clicar aí e encerrar. Ah, não, não sei. Daniel, ver aí. Ok, tá. Ok, ok. Ok. Eu estava muito atento aqui também, aqui, eu vi o Eduardo Henrique anotando com a caneta e vamos... Vou chamar aqui o Eduardo Henrique. Boa noite, Eduardo. Fique à vontade para as suas considerações, os seus questionamentos para o nosso colega Daniel Ará. Ah, boa noite. Você é bom observador Gilvaldo, não é? Não é, Gilvaldo, que eu estava falando? Bem, eu gostei muito da palestra do nosso amigo Daniel Ará. Ah, sim. Mas, quer dizer, eu fiquei imaginando é uma proposta, é um projeto de sociedade, não é? É uma proposta de partindo de uma educação que precisa ser iniciada, não é? Porque todos os valores que ele pega, a questão ambiental, a questão da consciência, não é? E a crítica que ele faz à economia dominante, é muito, muito forte, não é? É muito, porque a gente vê que, por exemplo, o keynesianismo que sonhava em gerar o pleno emprego, que o emprego numa sociedade monetária como a nossa e capitalista é o vínculo que resulta numa remuneração que a partir daí a gente pode ter acesso aos bens que são produzidos pela economia, né? Mas aqui essa visão holística da economia valoriza o trabalho, não no sentido da acumulação, da valorização dos bens materiais, mas da felicidade, do amor, da fraternidade, da solidariedade e de uma forma muito bonita a questão dos dez mandamentos reduzir a só um. Estamos todos juntos, né? É uma visão do Éden, do paraíso, não é? Então, quer dizer, eu fiquei imaginando assim, essa proposta, esse projeto do Daniel, que ele explicitou muito bem, é uma coisa para ser levada às escolas, acho que talvez já no ensino médio e nas universidades. Eu tenho a impressão que provavelmente no curso de economia seria onde haveria maior resistência, talvez, por conta até da nossa formação de economista passando pela escola, fortemente na escola neoclássica, né? Depois, a gente vê toda a falência do keynesianismo que pelo menos sonhava com o pleno emprego, né? Então, quer dizer, é um sonho, mas que talvez já haja sinais concretos de que a sociedade futura caminhe nesse sentido. Mas aí eu me dou por satisfeito pela essa oportunidade de falar e obrigado, Gilvaldo, e obrigadíssimo a Daniel Aram por ter trazido temas tão interessantes para todos nós. Obrigado. Ok, obrigado, Eduardo Rick. Se o Daniel quiser fazer algum comentário na fala do Eduardo Rick, fique à vontade. Não, eu acho que o que ele está dizendo está certo. mas eu acho que eu tenho eu tenho a certeza que se faláramos dentro da universidade tudo pode mudar, tudo tem que mudar. mas é todo um processo porque eu talvez tenha sido duro com meus colegas, mas é que temos que quebrar, temos que deixar de pensar desse jeito dogmático. Hoje somos dogmáticos, hoje estou vinculado, hoje sou desta teoria, hoje sou da outra. Não, cara, temos que encontrar um caminho diferenciado. Eu posso dizer, eu posso comentar minha experiência no área da economia da saúde. Obrigado. Obrigado.